E agora a gente acabou de descer esse ônibus que é o BX35 E a gente tá perto do... na parte de cima de Manhattan, Upper Manhattan chama E a gente tá indo conhecer aonde foi filmado o filme Coringa, aquela escadaria E logo depois daqui a gente vai direto pra Little Italy que fica no Bronx Tem uma outra Little Italy que fica em Manhattan, só que pelo que eu tava lendo Lá não é tão tradicional mais Já venderam todos os comércios, então não são mais os italianos que são os donos do comércio Essa Little Italy que tem no Bronx, aí sim que a maioria dos comércios já passaram de geração pra geração E continua na mão dos italianos que vieram pra cá, pra Nova York, há muito tempo atrás Perto da escadaria aqui do... onde foi filmado o Coringa também fica o Estádio dos Yanks Vamos dar uma passada lá rapidinho e depois a gente vai direto pro Little Italy E ó, aqui a gente chegou onde foi filmado o filme Coringa Olha aqui a escadaria que ele faz aquela dancinha dele lá Olha aqui essa região É bem fácil chegar aqui, eu peguei um metrô e depois peguei um ônibus Foi rapidinho, pelo Google Maps você chega aqui fácil, não tem erro E olha aqui a escadaria Agora tá vazio porque são 8 da manhã Eu acho que isso aqui deve ficar cheio de turista querendo tirar foto durante o dia Então se você quiser tirar uma foto limpa, vem durante a manhã Agora aqui só tem um carinha ali fazendo exercício, que ele tá subindo, descendo, correndo Tá até ofegante, mas ele tá no pique, eu não tenho esse pique aí não Olha, eu consegui tirar uma foto só e eu vou colocar pra vocês sem ninguém dentro Porque aqui é uma escada que o pessoal usa pra subir e descer como meio de locomoção mesmo Então não é só pra turista não Então se você quiser tirar essa foto, além de ter que esperar as pessoas passarem Porque elas moram aqui, se você vier mais tarde você vai ter que esperar os turistas tirando foto também E uma baita coincidência de quando eu tô aqui em Manhattan, começaram a filmar o Coringa 2 Eu tava andando ali pelo centro, aí eu vi uns carros de polícia escrito Gotham City, algo assim Aí que eu me dei conta, só que eu achei que fosse do Batman Aí depois eu fui ver umas notícias e um primo meu me falou, me mandou a notícia também Que tão filmando o Coringa 2 na verdade, não era o Batman Bem legal, vou colocar as imagens pra vocês verem aí Olha, logo que você sai da escadaria ali, já dá pra ver o Young Stadium ali no fundo Vamos lá passar rapidinho e depois a gente vai direto conhecer Little Italy Que eu quero tomar um café da manhã, que eu tô com fome Olha, aqui essa região é bem diferente, dá uma olhada nos prédinhos aqui É muito mais residencial que Manhattan Ali o pessoal jogando futebol, quem falou que o americano não joga futebol? E ali no fundo, a gente tá chegando ali no estádio do Youngs Bem diferente, né? Eu nunca tinha vindo pra essa região aqui Mas dá pra ver que é muito mais residencial, não é aquele lado turístico de Manhattan E olha aqui a entrada do estádio dos Youngs aqui, ó É imponente isso aqui, hein? Bem legal Olha, se você tem curiosidade pra saber como que é o Bronx, a gente tá andando por aqui Pra ir lá pra Little Italy, que fica bem no Bronx Eu acho que aquelas histórias de violência, assalto, que a gente via muito na televisão, em filme Acho que era muito do passado ou só de coisa de filme mesmo Porque aqui eu tô andando, tá bem tranquilo Região tá calma, não... Nada muito diferente de Manhattan Acho que uma coisa diferente são só os edifícios, que aqui são muito mais residenciais Não tão glamourosos, mas... Tudo tranquilo, ó E bem legal Não achei ruim, não Ó, são muitos edifícios residenciais, dá pra ver Nesse lado aqui também Então é... Parece mais um bairro tradicional que tem as lojinhas do que Manhattan Que foge do estilo, que é tudo caro Tudo glamouroso, vai aparecer em filme Aquela coisa toda Ó, e depois de andar um pouco do trem Já começou a aparecer aqui as lojas italianas Vamos ver como é que é Se aqui é mais tradicional do que a Little Italy de Manhattan Se o jornal tava certo Porque só ia aparecer uma notícia de jornal Ó, aqui tem mais restaurante, ó Falando que é a quinta geração já do restaurante Ali tem outro restaurante italiano Aqui na esquina uma pizzeria Uma pizzaria, né? Não pizzeria Ó, ali do outro lado tem uma casa de mussarela E tá escrito em italiano, ó Casa della mozzarella É, acho que aqui é mais tradicional mesmo Então vamos procurar alguma coisa pra comer Porque eu ainda não comi nada Então vai ter que ser alguma coisa italiana Porque eu não vou embora hoje pro Brasil Deixei as coisas lá no hostel As malas só vou voltar depois pra pegar Então, bora aproveitar o último dia E ó, tô andando aqui Tem muita coisa fechada Porque é domingo, nove da manhã Mas eu já passei ali na frente da igreja Tinha dois tiozinhos falando italiano Então, já deu uma diferentada E também tem várias placas aqui Falando da Itália Bronx, Little Italy Mas aqui eu vou escolher esse aqui Porque é um dos que parece que tá aberto E que parece mais arrumadinho Então, vamos tomar um café da manhã ali pra ver E depois eu vejo que a gente segue nesse vídeo E ali ó, as placas que eu falei Aqui tem outra placa ali ó Campina, Campania E daí do outro lado deve estar escrito Com o símbolo da Itália Aqui ó O negócio do Bronx, Little Italy E é pra isso todo canto tem isso O que eu achei aqui é que não é tão comercial Igual o da de Manhattan mesmo Porque de Manhattan é muito chamativo Pra falar que é só coisa da Itália Só coisa da Itália Vem de lembrancinha da Itália Aqui não tem isso não Aqui é mais, acho que tradicional É, eu entrei aí e vou colocar as imagens pra vocês Mas eu vou ter que escolher outro Porque aqui é mais pra pegar, pra levar E o pessoal vai pra casa Não tem lugar pra comer aí não O que eu fiz aí, eu peguei um canoli Eles tem vários tamanhos Eu peguei um pequenininho Só pra experimentar Já que eu vou comer em outro lugar, né Então eu vou pegar um desse aí pra experimentar Ver se é parecido com os canoli Que vende ali na Moca Muito bom Parece o da Moca mesmo Agora eu vou procurar um lugar Que tenha café Que eu possa sentar e comer Ó, vamos entrar nesse aqui Vamos ver Tá falando que é desde 1967 Missão falha Ali também só vende o pão pra levar Não vende coisa pra comer na loja Essa aqui também, ó Essa aqui parece bem bonitinha Só que ali dentro também Ela tem mais produto Como se fosse uma mercearia italiana Igual a gente tem no Brasil Então também não vai ter pra comer Aí eu perguntei onde poderia ter Eles falaram que aqui tem mais restaurante Pra você tomar café da manhã aqui É coisa mais americanizada Mas eles falaram pra eu andar aqui nessa avenida Que tem os maiores restaurantes E também eu vi que tem um mercado ali Vamos dar um pulo lá pra ver como é que é Se não, a missão de tomar um café da manhã aqui No estilo italiano Vai falhar Teria que ser só comida de almoço mesmo Ó, o que dá pra ver aqui é que tem muito restaurante italiano mesmo Isso aqui, sem brincadeira, deve ter pelo menos uns 20 aqui Tem um negócio que é São, sei lá, uns 5 quarteirões Bem legal Só que padaria Tá difícil Vi agora aqui no Google Que tem uma Que é um pouquinho mais pra lá Vamos tentar ir pra lá ver Acho que você via pra cá E não vem na hora do almoço Não vem na hora do café da manhã não Tenta vir na hora do almoço Você vai encontrar vários restaurantes abertos Pra você comer E acho que dessa experiência vai ser melhor que a minha aqui E nessa região tem restaurantes muito tradicionais Desde a década de 1910 Tem restaurantes que eram frequentados por Francis Coppola Elizabeth Taylor E até Frank Sinatra Na região também tem uma padaria que chama Madonna Que eu acabei comendo um pão de espinafre com queijo lá Que tava incrível Só que ela é conhecida como o melhor canole de Nova York Eu acabei bobeando e não peguei o canole Devia ter experimentado Então fica essa dica pra você Se você for lá vai na padaria Madonna e come o canole É outra coisa aqui ó Tem outro mercadinho que eu falei Diz que ele não tá aberto ainda não Então domingo de manhã Não é o lugar pra vir passear aqui não Olha aqui eu tô na Arthur Avenue Realmente é onde a mulher falou que tinha mais restaurante É todo lugar tem restaurante italiano E várias com aquelas plaquinhas Tipo desde 1960, 1980, 1900 e bolinha Então é bem tradicional ó Olha aqui também tem saída daquele mercado Que eu falei que tava fechado Só que aqui ele tá aberto Vamos tentar entrar ali Ah e aqui ó Madonna Bakery Vamos ver se essa daqui a gente consegue tomar café Ou se é só pra levar também Nessa parte eu tive um problema no áudio Então eu vou narrar pra vocês Essa daí é a padaria Madonna que eu falei pra vocês Que eu comi o lanche de espinafre Ela fica do lado do Arthur Market Que é um mercado municipal que tem desde 1930 E é um dos últimos ativos na cidade Se você entrar nele você vai ter um anfitrião Tem até um tour que eles mostram e explicam a história da Little Italy Dos italianos que vieram lá no comecinho do século 20 Eu também coloco algumas fotos de antigamente como era E até hoje eles fazem alguns eventos na rua Com muitos produtos artesanais italianos Que deve ser incrível Pena que eu não tava nessa época Olha aqui também tem várias coisas pra levar Só que também não é pra tomar café aqui Pode pegar e sair Não tem lugar pra tomar café Eu peguei um desse aqui De espinafre e queijo Nesse pão aqui Que tá bonito E aqui eu peguei o meu pão E aqui eles vendem café sim Já aproveitei e peguei um café A única coisa é que Aqui não tem lugar pra sentar Então tem que comer ali fora Encostei aqui fora pra comer Do lado daquele mercado aqui E aqui é a padaria que eu peguei Muito gostoso isso aqui viu Tá Aprovado Espinafre com queijo tá Muito bom A massa parece uma massa de uma focaça Bem com bastante azeite Bem gostoso Olha andando aqui pela Arthur Avenue Encontrei outro aqui Esse aqui também parece bem legal Só que quando a gente olha ali A parte de breakfast Tem bastante coisa americanizada mesmo Bacon com ovo Aquelas coisas que Americano gosta de comer Vamos experimentar ali Eu ainda tô tomando café aqui O lanche que eu pedi Eu achei que era grande Eu não ia aguentar Mas tava muito gostoso E eu comi tudo ainda Então nesse aqui que eu vou entrar Só vou comprar se tiver alguma sobremesa Fiquei salgado Já tô satisfeito Olha aqui eles vendem coisas Salgado também Tem os docinhos Tem essa torta aqui que eu pedi Foi essa aqui ó Daqui a pouco eu mostro pra vocês E aqui dentro também Tem mais coisa ó Parece muito mercearia lá do Bixiga E com o pessoal italiano aqui ó No caixa também tem o senhor E é uma senhora italiana Que eles estavam conversando Não entendi nada Mas ó Aqui é bem típico mesmo Os queijinhos As azeitonas Só coisa boa Aqui as massas Muito bom Aqui acho que eu vou Vou gostar mais até hein O outro sanduíche tava bom Se aqui essa torta tiver boa também Tá Aprovado Vai ser o melhor café da manhã da viagem Olha aqui tá torta Vamos ver se é boa Bem gostosa Não sei do que é feita Mas Tá boa Acho que tem fruta Carameliza Caramelizada não Aquelas frutas de panetone Esqueci o nome Sabe Acho que tem aqui Aqui no meio Olha ali os Acho que são os donos da foto ali Porque são os que estavam no caixa Que eu falei Só que ali eles eram bem novinhos Eles já estão mais velhos Aqui eu tive problema no áudio de novo Mas eu tava apontando pra dizer Que esses produtos também é possível encontrar Aqui no Brasil Aqui em São Paulo Na maioria das mercearias italianas Então vale a pena Tem em Moema e tem no Bixiga Bem gostoso isso aqui também E deu pra ver que eles fazem os outros sanduíches também Que chegou um pessoal e pediu O aquele lá O primeiro que eu peguei o pão E tomei só o café do lado de fora Deu pra ver que é bem tradicional Aqui do bairro Porque era muita gente pegando E já levando pra casa Pegando e levando pra casa Esse aqui É mais coisa de turista Mas também é uma mercearia boa E dá pra ver que é Italiano de fato Porque os donos ali Só estavam falando italiano Então É bem legal Eu gostei de vir aqui Conhecer esse bairro Ele não é tão comercial Igual o Little Italy Ali de Manhattan Ele é mais residencial Aí tem umas misturas Entre coisas italianas E também Coisas aqui do Brooklyn normal Do Bronx normal Então Eu acho que vale a pena Você vir conhecer aqui Só que você não pode fazer igual eu Eu deixei pro último dia Então eu tô com pressa Então eu tive que vir aqui cedo Pra conhecer como é que é O melhor é se você conseguir vir Na hora do almoço Ou na tarde Você vai aproveitar muito mais Pra poder conhecer os restaurantes E até andar por aqui Eu acho que vai ser mais agradável Você vai ter uma experiência melhor que a minha Mas mesmo assim Eu recomendo você vir até aqui Muito legal E foi isso É o vídeo aqui Conhecendo a Little Italy do Bronx Em Nova York Espero que você tenha gostado E me lembrou muito O Bixiga em São Paulo Um tempo atrás Que hoje em dia Eu acho que o Bixiga também Ele tá meio caidinho Mas vamos torcer pra ele voltar A ser mais tradicional E é isso Não esquece Aproveita o seu dia Tchau 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 Tchau